A mulher tem 25 anos e foi presa nesta quinta-feira em Teresina, na capital do Piauí. Ela foi condenada a mais de 12 anos de prisão por ser mentora de roubos praticados em Araguaína. A ação foi realizada pelas polícias civis do Piauí e do Tocantins. O delegado Felipe Crivellaro explicou que a suspeita foi condenada por um roubo praticado no ano de 2019 a um pet shop. É importante pontuar que essa prisão é originada de um mandado de prisão já expedido após a segunda instância. Então é o caso de 2019. Ela foi condenada na época a cumprimento de pena de 12 anos, recorreu em liberdade. E aí o Tribunal de Justiça confirmou a sentença e foi expedido agora o mandado de cumprimento de pena. É o definitivo. Então agora é onde ela vai passar e ir no presídio e cumprir a pena de que ela foi condenada. Não é mais prisão cautelar. É o definitivo. Então nós fomos acionados sobre isso. A gente tem visto que foi um caso oriundo aqui da BRR. E fizemos o levantamento e apuramos que ela estava no estado do Piauí. E aí fizemos um contato com a delegacia especializada de lá e nesse contato a gente apurou que ela já tinha sido envolvida em outro caso. Ela estava na companhia, ela foi capturada na companhia de outras pessoas, informes de que ela estava na companhia desses outros indivíduos que foram responsáveis por assaltar uma joalheria. Ela estava dirigindo esses veículos. Então quer dizer, é uma pessoa voltada para o crime. Então essa prisão dela traz muitos benefícios porque vai ser uma pessoa a menos para pactuar e ir para a criminalidade. O processo encerrou e foi confirmada a condenação de 12 anos, sendo expedido o mandado para cumprir a pena em definitivo. As investigações apontam ainda que a mulher teria participado de outro roubo no Maranhão, ajudando na fuga de assaltantes de uma joalheria. Ela está em Teresina e deve ser recambiada para a cidade de Araguaína nos próximos dias. É, tendo em vista que é o mandado de prisão originado daqui, a princípio ela vai ser recambiada, né? A não ser que ela tenha familiares lá e tal, mas isso é uma coisa a ser resolvida posteriormente. A princípio vai ter o recambiamento. Esse caso a gente apurou na época, eram dois indivíduos que executaram o roubo, como dá para ver no vídeo. Só que tem dois mentores, um deles é ela. Ela aparece, aparentemente é ela sentada no caixa ali. Ela trabalhava na loja. Pelo vídeo a imagem não é tão boa, mas aparentemente é ela sentada ali, fingindo estar sendo roubada. Na verdade, ela mandou mensagem para eles, falando assim, ó, pode entrar. Porque ela sabia que naquele dia ia chegar um carro com valores. Era o dia em que a loja fazia o transporte de valores. Então naquele dia que ela tinha combinado já com outro indivíduo, também não executou. É como se ela estivesse trabalhando na loja.